Olá pessoal, quero mostrar para vocês uma cadeira que eu fiz para trabalhar na minha estação de trabalho onde a gente passa às vezes horas e horas lixando as facas então penso que essa cadeira deve ser extremamente confortável dar o máximo de estabilidade e segurança para você trabalhar e também quero mostrar outras coisas que eu fiz e que me dão muito conforto eu trabalho realmente em uma condição bastante confortável e posso trabalhar várias horas me sentindo bem primeiro eu vou mostrar para vocês a cadeira que eu utilizava antes que é uma cadeira comprada no comércio mas que infelizmente não supre adequadamente as nossas necessidades para a cutelaria tem gente que gosta de lixar, dar acabamento nas facas em pé eu prefiro fazer sentado para quem gosta de fazer sentado eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz que me trouxe um ótimo retorno eu tenho trabalhado com muito mais conforto e sofrido menos então vamos lá, vou mostrar primeiro a cadeira velha vou reposicionar a câmera aqui essa cadeira aqui, tá pessoal, é uma cadeira comum que você encontra à venda em qualquer tipo de loja de imóveis para escritório ela ergue até acho que quase 80 centímetros só que o problema dessa cadeira é que o cubo aonde você regula para ela abaixar e levantar como a gente trabalha lixando vou simular um movimento aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer a gente trabalha fazendo assim, lixando vocês imaginam eu peso quase 110 quilos quando a gente está lixando o meu peso é desequilibrado para frente e para trás o tempo todo e acontece que em um curto período de tempo o cubo, que é a parte central aqui da cadeira começa a dar jogo e quando você vai lixar, a minha está com bastante jogo quando você está lixando e ela tem um balanço para lá e para cá além de ser fisicamente desconfortável eu também desperdiço energia que é perdida que eu estaria transferindo para a lâmina, para a lixa e para a lâmina e eu perco essa energia justamente por causa desse balanço aqui que acaba obviamente me desgastando mais e me fazendo perder mais tempo no trabalho para vocês entenderem a linha de raciocínio com relação a perder energia desperdício de energia é mais ou menos como as bicicletas de mountain bike as bicicletas de mountain bike mais modernas quando o ciclista vai pedalar e tracionar os amortecedores não são acionados ou seja, toda a força feita, produzida pelo corpo do ciclista é transmitida diretamente para a roda não se perde energia com vai e vem dos amortecedores é um sistema inteligente então é mais ou menos a mesma coisa imaginem que eu estou fazendo força aqui e lixando a lâmina e transmitindo energia para a lâmina se o meu banco balança obviamente eu estou perdendo a energia que deveria ser transmitida para a superfície que eu quero lixar e eu estou perdendo nesse balanço aqui então eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz eu fui a um ferro velho eu fui a um ferro velho e comprei três assentos o assento encosto completo sabem aqueles conjuntos que se vende para auditórios onde sentam várias pessoas que tem conjuntos de três ou quatro cadeiras eu comprei um daquele comprei três assentos os assentos são enormes porque eu tenho uma estrutura física grande tanto o assento quanto o encosto são bem grandes já vou mostrar para vocês e eu paguei só R$70 aí eu fui ao ferro velho comprei algumas ferragens e comprei uma barra roscada para servir de suporte de modo que eu possa ter uma regulagem de altura de acordo com o tipo de trabalho que eu for fazer e o resultado está aqui é essa cadeirona aqui eu fiz com três pés na base porque com quatro pessoal se você tiver alguma irregularidade no piso ela vai ficar balançando com três qualquer que seja o tipo de piso ela sempre vai ficar estável então se você for fazer faça com três aqui é um tubo oco é um cano aqui primeiro uma porca essa porca foi soldada e a segunda porca ela destrava não vou destravar porque está na posição adequada eu fiz isso daqui justamente para eu ter alavanca é só bater, destravar aí eu giro e desço ou subo a cadeira do jeito que eu quiser aqui eu fiz um estrivo que fica bem confortável para as pernas e o mais interessante pessoal além dessa cadeira ser bem pesada ela é bastante estável então eu lixo por horas e eu não perco energia alguma olha só o tamanhão do assento e do encosto tá é bem grande é enorme tá então isso me dá muito conforto eu fiz um suportezinho deixa eu mostrar pelo outro lado que vai ficar melhor eu fiz um suporte onde eu ponho a minha lima o estilete um pedacinho de madeira para poder cortar as lixas e aqui está o rolo de lixa que eu estou usando no momento tá aqui também eu coloquei um suporte para o meu celular eu fiz um suporte com canaletas tá e aqui tem a saída para o fone de ouvido então às vezes eu estou trabalhando por muitas horas não estou afim de ouvir rádio ou sei lá eu ponho alguma entrevista porque às vezes dependendo da lâmina que a gente está fazendo essa aqui essa cooker aqui tem quase 15 polegadas de comprimento tá é são muitas horas lixando e às vezes o mais difícil na oficina é a gente ficar sozinho o mais chato na oficina é a gente ficar sozinho por tanto tempo então eu ponho alguma entrevista interessante de alguma pessoa que eu gosto de ouvir alguma coisa ou eu coloco aulas de inglês e coloco meu fone de ouvido ali vocês estão vendo está o meu ventilador tá e aqui a minha pet com água congelada que eu tenho sempre duas ou três no meu freezer tá água filtrada põe a gelada lá ela vai derretendo na medida exata da minha sede então me dá muito conforto tá mostrar pra vocês é eu vou fazer três cadeiras dessas tá porque eu estou redimensionando a minha oficina e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficaram as peças da cadeira aqui ó essa é uma outra cadeira tá que eu estou que eu levei pro tapeceiro trocar a capa dar uma reforçada na espuma né então esse são os três pés aqui um tubo é um cano oco e aqui um parafuso uma porca aliás soldada tá aqui ó vai é o restante tá no caso aqui é a barra roscada uma barra de um metro eu cortei o meio dá pra fazer duas cadeiras aqui é a porca que trava na altura que você quer e aqui tá o sisteminha do jeito que eu soldei o estrivo tá comprei uma lata de tinta preto fosco passei só pra ficar mais bonitinho um pouco e a hora que essa cadeira voltar do tapeceiro eu vou desmontar a outra pintar a outra e mandar a outra pro tapeceiro trocar o encosto tá bom é pessoal como eu mencionei são muitas horas né as vezes a gente fica muitas horas trabalhando e eu acho imprescindível o conforto tá tenho aqui o meu aparelhinho de som né que ajuda bastante tá então eu trabalho aqui ouvindo músicas que gosto o meu ventilador água e também o meu super porta incenso tá aqui o meu porta incenso e eu coloco aqui não tem nada a ver com questões religiosas eu só gosto do cheirinho acendo o incenso aqui trabalho muitas horas com conforto tá bom então é esse projeto de cadeira deve ter saído pra mim por volta de 120 reais acho que até menos cada uma e compensa porque eu tenho certeza que eu não vou precisar trocar nunca tá a outra já tive que trocar o cubo algumas vezes e não aguenta muito tempo não suporta muito tempo especialmente se você for pesado tá é eu gosto de trabalhar em é alto né porque a minha oficina fica sobre o muro de arrimo então quando eu tô alto aqui eu tô vendo todo o arredor da casa questão de segurança gosto de estar prestando atenção em volta e eu não preciso me abaixar e nem me levantar quando for sentar e levantar obviamente eu deixo o assento mais ou menos na minha altura eu só jogo a perna e já tô sentado tá bom fica a dica melhora muito o conforto tá realmente depois que fiz essa cadeira deu até dó de usar outra porque a outra eu achava boa mas em comparação com essa é péssimo tá bom um grande abraço e Deus abençoe a todos vocês e Deus abençoe